em nova Assembleia, professores rejeitam proposta do governo e decidem continuar em greve. Mais de cinquenta bairros de Manaus vão ficar sem água nesta quarta-feira. Senado vota a proposta que obriga preso a custear a própria permanência na cadeia. Juiza vê irregularidades na prisão domiciliar de Maluf e pede informações ao STF. Promotores e juízes defendem no STF manutenção da prisão após decisão de segunda instância. Brasil vive pacto oligárquico para saquear o estado, afirma Barroso. Você cria polícia turística para tranquilizar torcedores da Copa. Brasileiro e nigeriano são detidos no Marrocos com cintos e sete quilos de cocaína. Acusados pela morte do delegado Oscar Cardoso, João Branco e outros três anos eram levados a julgamento no dia treze. A mais de dezessete anos morre afogado na praia da Ponta Negra. Preso do regime sem bebeto é morto com dez tiros no coroado. Em acerto de contas, homem assassinado com sete tiros no Nobre Israel. Homens encapuzados em dois carros e uma moto executam homem com cinquenta e um tiros no mutirão. Agora no Jornal da Manhã, cinco horas e quarenta e oito minutos. Você pode acompanhar o Jornal da Manhã através do aplicativo no celular Mano. Nesse aplicativo você pode acompanhar o Jornal da Manhã, ouvir e ver os apresentadores aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável. O programa tempo diz que é de noventa por cento a probabilidade de chover dez milímetros. A temperatura que é de vinte e seis graus no momento aqui no sítio histórico da cidade era máxima de trinta e um graus Celsius. A umidade do ar está em oitenta e nove por cento. Os ventos estão calmos com seis quilômetros hora de velocidade. Hoje é terça-feira, três de abril. Chegamos aos noventa e três dias do ano e faltam duzentos e setenta e dois para terminar dois mil e dezoito. Dia dos Santos X do primeiro, segundo terceiro e São Ricardo. Os dois primeiros dias de abril o Rio Negro subiu três centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em vinte e quatro metros e quarenta e oito centímetros. São normais operações de pousos e decolagens dos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Mil novecentos e quinze Waterland, maior transatlântico do mundo era lançado ao mar. São as coisas da história. Em mil novecentos e dezessete na primeira guerra, subarino alemão afunda navio brasileiro na costa da França, o que levará o país a entrar no conflito. Mil novecentos e sessenta e oito Martin Luther King Junior profere seu discurso a vento de eh to the mountain top. Mil novecentos e setenta e três Martin Cooper da Motorola faz a primeira chamada de telefone móvel portátil para Joel Engel da Bell Labs, apesar de ainda levar mais dez anos para que a Motorola Dynatec se tornasse o primeiro telefone a ser lançado comercialmente. Dois mil e quatro, terroristas islâmicos envolvidos nos atentados de onze de março de dois mil e quatro em Madrid são cercados pela polícia no apartamento e suicidam-se com explosivos. Dois mil e quatorze, Papa Francisco assina o decreto que proclama a santidade do padre Anchieta. Cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia ouvintes, vamos às notícias, o sindicato no transporte especial faz agora de manhã assembleia geral extraordinária no clube dos sargentos e subtenentes da polícia militar a partir das oito horas para dar conhecimento da pauta de reivindicações que serão apresentadas ao sindicato patronal para a renovação da convenção coletiva de trabalho como informou o presidente no sindicato especial William Enoque. Roberto Peregrini e vai acompanhar daqui a pouco esta reunião que vai acontecer e mais detalhes Peregrini. Muito bem Paulo, é isso aí, o presidente William Enoque já, né, já assinou, já com essa nota e a gente aproveita aqui, né, de acordo com o pedido dele, pedindo para que todos os trabalhadores do transporte especial compareça a essa assembleia que vai acontecer no clube dos sargentos no bairro de flores a partir das oito horas da manhã. Todos os motoristas, o transporte especial deve comparecer a essa assembleia. Peregrini nos chama a atenção, um desconhecido foi executado com cinquenta e um tiros, eu disse cinquenta e um tiros no no mutirão, os homens estavam encapuzados e viajavam em moto e dois carros, Peregrini? É isso aí, Paulo, aconteceu na rua onze, no mutirão, né, lá no mutirão, na rua onze, a noite, essa verdadeira execução aí com devolvendo aí quatro pessoas que estavam atirando no homem, foram dois carros usados, uma moto e os assassinos, os envolvidos no crime estavam encapuzados. Foram cinquenta e um disparos, não é, Peregrini? Cinquenta e um disparos, Paulo, muita bala realmente, assustando, aterrorizando, os moradores que estavam no local, ali nas proximidades, de longe se ouviram os tiros e muita bala, pistolas foram usadas e os homens fugiram até o momento e não foram identificados. Muita bala durante a noite, sete tiros lá no Novo Israel, quem era o homem, Peregrini? Um homem de vinte e nove anos de idade, Paulo Guerra, ele foi, ele foi assassinado com pelo menos sete tiros espalhados pelo corpo, aconteceu por volta de vinte e uma horas, ah, no bairro Novo Israel. Era um acerto de contas, sem dúvida alguma, um homem do regime semiaberto, um preso do regime semiaberto, também foi morto, mais bala, Peregrini, dez tiros lá no bairro do Coroado. Dez tiros no bairro do Coroado, Paulo, esse homem usava tornozeleira eletrônica, estava sendo monitorado pela justiça, ele estava, ele era do regime semiaberto, estava usando tornozeleira eletrônica, quando foi assassinado com dez tiros. Na Praia da Ponta Negra, uma bebedeira, os rapazes se divertiam e o que aconteceu, Peregrini? Morreu afogado, um deles acabou morrendo afogado e foi nas águas da Ponta Negra. O detalhe, Paulo Guerra, que não é a primeira vez que nós nos tínhamos esse ano, que pessoas vão pra bebedeira, bebem na área da Ponta Negra e acaba, e acabou morrendo afogado, né Paulo? Muita gente vai segundas-feiras para a Praia da Ponta Negra, não é Peregrini? Prefere na segunda-feira que é mais tranquilo, esses rapazes foram pra lá se divertir e ele tinha só dezessete anos. Pois é, o outro também, por por incrível que pareça, né Paulo, coincidência, o último que morreu na Ponta Negra também tinha dezessete anos, nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã, ele acabou morrendo, morrendo afogado nas águas da Ponta Negra, apesar de ter um bom monitoramento por parte do corpo de bombeiros, que passam ali naqueles quadriciclos de vez em quando, ficam ali observando, assalgo as vidas também, mas bêbado dentro d'água, o resultado é sempre ele. Como diz Pelegrini, se você tem dezessete anos, evite tomar banho na Ponta Negra, seria isso, Pelegrini? Seria isso, Paulo Guernas, né? Uma, é a idade da morte por afogamento, muitos casos vêm acontecendo. Pelegrini, vamos falar agora sobre a movimentação nos prontos-socorros da cidade durante esta madrugada. A maior movimentação, Paulo, de todos os prontos-socorros da cidade, deu-se no pronto-socorro Platão Araújo, onde três pessoas deram entrada por agressão física, uma pessoa ferida por arma branca e outra ferida por arma de fogo, daqui a pouco vamos trazer os detalhes dessa ocorrência, dessas ocorrências e também falar de uma ocorrência por acidente de trânsito, uma queda de moto. O tempo é instável em Manaus, o céu tá nublado também na área onde você está, Pelegrini? Não, Paulo, por aqui já começa a clarear, aqui não tem negócio de nublado nesse momento não, daqui a pouco teremos aí sol, tá clareando bastante aqui onde nós estamos nesse momento, em frente à garagem da Global, próximo ao terminal três na área da zona leste da cidade, aqui aliás, terminal cinco. Aqui na área central da cidade, o céu está encoberto ainda, Alberto Pelegrini, só pra informá-lo. Muito bem, Paulo Guilherme, será que vai chover, Paulo? Pelegrini, a meteorologia está prevendo, está prevendo dez milímetros de precipitação pluviométrica também conhecida como chuva, Alberto Pelegrini. Pois é, Paulo, esse negócio de chuva, a Maju tem errado bastante, você tem acertado mais que a Maju ultimamente. Mas a Maju, ela só fala o que a meteorologia informa pra ela, não inventa, ninguém inventa nada com relação a meteorologia, Pelegrini. Tá certo, Paulo Guerra. Olha, não deixa eu falar de uma jovem que tem quatorze anos de idade e desapareceu. É a Ana Carolina Souza Silva, ela tem quatorze anos, Paulo Guerra, ela estava a caminho da escola onde ela estuda, na escola municipal, eh, Carolina Terolina, eh, Raimundo Almeida, essa escola fica no bairro de São José, se não me falha a memória, né? E até o presente momento, se a menina foi pra aula ontem, por volta de meio-dia e até o presente momento não apareceu. O nome da garota desaparecida, eh, né? Ana Carolina Souza Silva, quatorze anos de idade. Quem tiver qualquer informação em relação a essa garota, é só ligar para o um nove zero e fazer aí, né, Paulo, o comunicado. Até daqui a pouco. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com mais informações dentro da dessa edição do Jornal da Manhã. Cinco horas e cinquenta e sete minutos. Foi grande a quantidade de multas aplicadas durante o feriado prolongado da Páscoa, chegou a quatrocentos e sessenta e dois. A operação do departamento de trânsito do estado do Amazonas de Trã em iniciou na quinta e seguiu até a madrugada desta segunda-feira. Em relação aos casos de embriaguez, o número foi menor que o registrado no mesmo período do ano passado. No feriado de Páscoa desse ano foram doze e em dois mil e dezessete foram cento e seis casos. Só de carteiras nacionais de habilitação vencidas foram recolhidas vinte e seis, sem contar que doze pessoas foram flagradas dirigindo sem estar habilitadas. Também foram recolhidos cento e cinquenta certificados de registro de licenciamento de veículos, o CRLB por atraso. Em Manaus as blitz foram realizadas em todas as zonas da cidade e nas principais saídas da capital como na barreira para a rodovia M dez que dá acesso a Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Itapiranga e também na cabeceira da ponte Rio Negro. As equipe do DETRAM também atuaram nos municípios do Rio Preto da Eva e Manacapuru. Enquanto isso a agência reguladora de serviços públicos concedidos constatou novecentos e quatorze irregularidades durante uma ação de fiscalização dos transportes rodoviários intermunicipais, coletivos de passageiros, nas principais saídas de Manaus. A Secretaria de Estado de Segurança Pública lança hoje a primeira base de operações fluviais da Secretaria Executiva de Inteligência. A base fica na Marina Águas Claras, localizado no Amaldo Cetur, no bairro da Arumana, zona oeste de Manaus, será inaugurada às nove horas, pelo vice-governador e secretário de segurança Bosco Saraiva e pelo secretário executivo de inteligência Herbert Lopes. Qual unidade as forças de segurança ampliam a capacidade de atuação nos rios e fortalecem o combate aos crimes como tráfico de drogas, piratas e crimes ambientais. Temos informações de Manacapuru com José Alberto Zeguideg. Muito bem, Paulo Guerra, defesa civil de Manacapuru recebe curso de capacitação e segurança para atuar em eventos adversos que vêm ocorrer dentro do município. Denominado de núcleo de proteção e defesa civil, o curso pretende difundir aos integrantes conhecimentos elementares sobre ações de proteção e defesa civil, além de elaboração de relatórios que serão inseridos no sistema integrado de informações sobre desastre, atingindo tanto novos atores, quanto reciclando os conhecimentos daqueles que já atuam no sistema. Daniel Aguiar, secretário de defesa civil do município, tem mais detalhes sobre o evento. Esse curso é o curso de integração da implantação dos núcleos de defesa civil no município de Manacapuru. Por isso que foi estendido o convite a todas as secretarias municipais, que cada secretaria municipal encaminhou um funcionário seu, que aí depois desse curso nós iremos levar para as comunidades, ribeirinhas, o que nós pretendemos para a defesa civil de Manacapuru. Eu não posso deixar de forma nenhuma de agradecer ao governo do estado, a defesa civil do estado da Amazonas, da pessoa do coronel F. Júnior, do prefeito municipal Beto D'Angelo, que entendeu o objetivo, disse que nós estamos trazendo para Manacapuru. Esse curso está capacitando tanto os agentes da defesa civil municipal, como toda a gama de funcionários da prefeitura municipal de Manacapuru. Nós vamos até quinta-feira, quinta-feira, nove horas da manhã, nós estaremos fazendo uma solenidade de entrega de certificado pra todas aquelas pessoas que participaram desse curso. Daniel Aguiar finalizou dizendo que o papel da defesa civil não é só quando a ocorrência acontece, mas que a prevenção ainda é o melhor remédio para evitar o pior. E em breve, a defesa civil dará início a uma campanha educativa nas escolas, para que as crianças comecem a entender o perigo de se construir casas em área de risco. De Manacapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. Seis horas e seis minutos em Manaus. CREA instala a inspetoria em Urucará. Quem tem os detalhes é Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O presidente do CREA Amazonas, o senhor Afonso Lins, está em Urucará, juntamente com uma equipe de profissionais para instalar a inspetoria deste serviço no município. O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, e como uma organização federal, a partir desta terça-feira, estará com sua representatividade em Urucará, oferecendo serviços como registro de todo tipo de ação relativa à área tecnológica, sem precisar que os interessados e profissionais se desloquem para Manaus. E outro serviço é dar segurança e legitimidade a qualquer tipo de obra civil ou agrônoma no município, pois esta instituição terá um responsável técnico para regularizar todo o processo de obras. De acordo com o presidente Afonso Lins, a instituição beneficiará o município de Urucará e São Sebastião do Atumã, inclusive com mais emprego e renda, como também segurança em obras, pesca, qualidade de vida, todo registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O atendimento ao público ocorrerá ao lado do prédio da Prefeitura Municipal de Urucará, no centro da cidade. O presidente da instituição finalizou, acreditando com a presença do CREA em Urucará, os negócios nessa área crescerão de maneira organizada e segura. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. Seis horas e sete minutos, noventa e três mil setecentos e vinte e quatro declarações de imposto de renda de contribuintes do Amazonas haviam sido entregues até amanhã de ontem, segundo a Receita Federal. O montante entregue corresponde a trinta por cento do total esperado. O número está acima da média nacional que é de vinte e três por cento. O prazo para a entrega das declarações do imposto de renda vai se estender até o dia trinta de abril. A eleição para a escolha do reitor e vice-reitor da Universidade do Estado será realizada no próximo dia onze. A votação poderá ser feita em uma das unidades da Universidade na capital e no interior do Estado no período de nove da manhã às oito da noite. Nessa eleição três chapas participam da disputa Leinaldo Costa Ecleto Leal, chapa catorze, Ricardo Cerudo e Carlos eh Carlos Sandro Albuquerque, chapa dezessete e Lúcia Pulga e Raimundo Barradas, a chapa de número vinte e três. A eleição havia sido suspensa por decisão tomada na segunda vara da Fazenda Pública Estadual e de crimes contra a ordem tributária, mas uma decisão do desembargador Flávio Pascarelli, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, suspendeu eliminar que impedia a realização do processo eleitoral. Poderão votar professores dos cursos de graduação e pós graduação da universidade, técnicos, administrativos, efetivos, temporários, comissionados e procuradores jurídicos, além de acadêmicos de graduação e de pós-graduação, regulamenta eh regularmente matriculados nesse semestre. O programa Inova Jovem do governo federal foi lançado ontem de manhã no centro educacional de tempo integral sete Elisa Bessa Freire localizado no bairro Jorge Teixeira. O apoio do governo do estado por meio da Secretaria de Estado da Juventude e Esporte da Zé nessa primeira semana o programa irá capacitar cinquenta jovens a maioria das zonas norte e leste da cidade. O Inova Jovem visa atender dois mil jovens em oitenta cidade do país incluindo todas as capitais. Manaus foi a primeira a receber o programa do governo federal porque tem um ponto importante para empreendedorismo, tem a zona franca, tem iniciativas grandes e a zona norte é uma referência enorme. O Inova Jovem vai identificar o potencial dos participantes, ajudá-los a organizar um pequeno negócio enquanto o governo oferecerá a linha de crédito para que o jovem possa ter o recurso para colocar as boas ideias em prática. Até o momento mais de cento e vinte jovens já se inscreveram para participar do programa. A hora em Manaus. Seis horas dez minutos. O prefeito Arthur Vigílio Neto anunciou ontem a isenção do pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis e TBI e do imposto predial e territorial urbano e PTU pelo período de cinco anos a contada data da posse aos moradores do residencial Manauara um localizado no bairro de Santa Eteovina. Com a ação a prefeitura de Manaus faz cumprir a lei e abre mão de quase cinco milhões de reais em renúncia fiscal. Um total de quarenta e quatro gestores públicos do Amazonas deixou para a última hora para enviar ao tribunal de contas por meio do sistema é contas a prestação de contas referente ao exercício do ano passado. O número representa treze por cento do total de trezentos e cinquenta e um órgãos públicos que são obrigados a informar a sociedade como gastam o dinheiro público. O prazo para o envio pela internet encerraria no último dia trinta e um de março mas foi prorrogado pela presidente do TCE e Araliz dos Santos até as vinte e três e cinquenta e nove dessa segunda-feira em virtude do feriado da sexta-feira santa. Credenciando desde de agosto de dois mil e treze pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID para realizar auditorias com base nas normas internacionais das entidades fiscalizadores superiores nas obras do Amazonas financiadas pelo banco o Tribunal de Contas do Estado o TCE vai auditar o programa de saneamento integrado de Maués o Prozai Maués orçado em trinta e cinco milhões de dólares. Amanhã de ontem acompanhada do secretário de controle externo do TCE Stanley A conselheira presidente do TCE Araliz assinou com o coordenador executivo da unidade gestora e de projetos especiais o termo de referência que autoriza a corte de contas a atuar nas fiscalizações. O Prozai Maués terá financiamento de vinte e quatro vírgula cinco milhões de dólares por parte do BID e dez vírgula cinco milhões de contrapartida do Estado. Seis horas doze minutos. O município do Rio Prito da Eva deverá receber uma emenda parlamentar em dois mil e dezenove no valor de quinhentos mil reais para a reforma do estádio poliesportivo Francisco Garcia. Confira na reportagem de Felipe Augusto. O estádio poliesportivo Francisco Garcia o chicão que fica localizado no município de Rio Preto da Eva será reformado. A informação é do deputado estadual Josué Neto anunciada no último sábado dia trinta durante solenidade na Câmara Municipal da cidade. Ele disse que apresentará uma emenda ao orçamento estadual ainda este ano contemplando a área de esporte do município. Agora as responsabilidades aumentam tanto é que decidir agora há pouco em em nós destinarmos uma emenda para o município já para o orçamento de dois mil e dezenove mais que nós vamos destinar esse ano no valor de quinhentos mil reais para a reforma do estádio de futebol do município o famoso chicão que precisa de uma reforma que precisa de recursos para que a juventude para que os times veteranos as escolinhas de futebol tanto infantis quanto juvenis possam utilizar um espaço de com com melhores qualidades de da prática desportiva. Josué Neto foi homenageado com o título de cidadão de Rio Preto da Eva concedido pela Câmara de Vereadores e também o título de honra ao mérito concedido pela Prefeitura do município pelos importantes serviços prestados à população. Durante a solenidade o prefeito Anderson Souza falou sobre a importância da parceria com o parlamento estadual. Graças à atuação do Josué junto ao governo do estado nós tivemos ano passado três governadores e o Josué esteve presente com todos eles para ajudar a não faltar o recurso para concluir as obras e iniciar também as obras. Nós tivemos a oportunidade de ter o Josué lutando pela recuperação de ramais pelo sistema de infraestrutura da cidade aonde nós estamos fazendo todo o trabalho do tapa buraco e o Josué buscando recursos sempre presente em Rio Preto da Eva. O presidente da Câmara vereador Francisco Carlos disse que a homenagem foi uma forma de agradecer ao deputado pelo esforço em ajudar o município. A gente tem um prefeito que ele é muito empreendedor busca fazer esse projeto e em cima dos deputados a facilidade das suas emendas então em parceria com a Câmara a gente tenta também pedir essas emendas então e se ele vem conseguindo. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. Seis horas quatorze minutos em Manaus. O município de Santa Isabel do Rio Negro localizado na região do Alto Rio Negro é o segundo município da Calha a decretar uma situação de emergência por conta da estiagem. O anúncio foi feito pelo secretário do órgão Fernando Piri Júnior durante o alerta de cheia do serviço geológico do Brasil CPI. Eles disse que os técnicos passaram quase dez dias na região do Alto Rio Negro avaliando a intensidade do desastre e orientando as prefeituras quanto às medidas burocráticas para o decreto de emergência bem como levantamento preciso das famílias afetadas. O município registrou que sete mil seiscentos e oito pessoas já estão afetadas pela estiagem em pelo menos sessenta e sete comunidades. A defesa civil do estado prepara a execução do plano de resposta ao desastre que prevê apoio logístico para aquela região que tem também população afetada na cidade de São Gabriel da Cachoeira em emergência pelo mesmo fenômeno natural. Troca de partidos. O PROS perdeu ontem dois deputados. Bela Aminolins comunicou oficialmente sua desfiliação do partido. Outra deixar essa sigla partidária foi Sidney Leite. Como a janela para a troca de partidos termina no dia sete deste mês os dois parlamentares terão até lá para anunciar onde se abrigarão para a disputa das próximas eleições. Agora seis horas e dezesseis minutos. Uma nova assembleia de professores desta vez ligados ao sindicato dos trabalhadores em educação do estado do Amazonas o centenho ocorreu na tarde desta segunda-feira no centro de Manaus. Durante o encontro a categoria decidiu rejeitar o reajuste salarial de catorze vírgula e sete por cento oferecido pelo governo. Mais cedo pela manhã professores ligados às pronto sindical também se reuniram para uma assembleia em frente a sede do governo na zona oeste de Manaus. Na ocasião os docentes também negaram o percentual de reajuste oferecido. De acordo com o Sintenho a categoria deve voltar na mesa de negociação. Enquanto isso a grave continua nas escolas do Amazonas que estão com as aulas suspensas. Uma manutenção em subestações elétricas da estação de tratamento da ponta das lajes vai deixar quarenta e sete localidades de Manaus sem água nesta quarta feira amanhã dia quatro. A informação é da Manaus ambiental responsável pelo abastecimento na capital. Segundo a concessionária serão realizados serviços de manutenção eletromecânica preventiva anual nas subestações elétricas de sessenta e nove quilowatts e treze vírgula oito quilowatts localizado na estação de ponta das lajes. Os trabalhos terão início às seis horas da manhã com previsão de término para as quatorze horas. Durante este período será interrompido o abastecimento de água nos seguintes bairros. Durante o período será interrompido o abastecimento no São José um dois e três Castanheira, João Bosco um e dois. Nova Floresta, Jorge Teixeira, um Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, Nova Vitória, Nova Conquista, Tancredo Neves, João Paulo um e dois, Brasileirinho, Santa Inês, Cidade Alta, Bairro Novo, Conjunto Viver Melhor, Três, Jorge Teixeira dois, Jorge Teixeira dois, três e quatro, João Paulo um e dois, Brasileirinho, Santa Inês, Cidade Alta, Bairro Novo, Conjunto Viver Melhor Três e Monte Sião. Na área do núcleo vinte e três, núcleos vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e dezessês, Nossa Senhora de Fátima um, Mutirão, Nova Leixo um e dois, loteamento Águas Claras, Amadeu Botelho, Vila Rica, Parque das Garças e São José dos Campos. Cidade de Deus, Alfredo Nascimento um e dois, Cidade de Deus um e dois, Braga Mendes, parte do Monte Sião, Nossa Senhora de Fátima dois, Aliança com Deus, Fazendinha um, Benhur, Vila Nova dois, Gustavo Nascimento, Valparaíso, Comunidade Santa Bárbara e Viver Melhor dois. O restabelecimento da distribuição de água junto aos bairros ocorrerá em até vinte e quatro anos após a parada programada de acordo com a concessionária. Repetindo e advertindo a população que uma manutenção em subestações elétricas da estação de tratamento da Ponta das Lages vai deixar mais de cinquenta localidades de Manaus sem água nesta quarta-feira. Polícia. Polícia. Será no próximo dia treze o julgamento do processo da morte do delegado Oscar Cardoso Filho que tem entre os réus o narcotraficante João Pinto Carioca ou João Branco que está preso no presídio de Catanduvas e será ouvido por videoconferenciar. O advogado carioca José Maurício Nevere de Castro Júnior que já atuou na defesa de João Branco agora será o responsável pela defesa de todos os quatro réus. O julgamento da segunda vara do tribunal do júri será realizado no plenário do fórum ministro Enoque Reis no bairro de São Francisco a partir das oito horas e trinta minutos da manhã. A segurança será reforçada no local durante a sessão. Além de João Branco serão julgados Marcos Roberto Miranda da Silva ou Marcos Pará, Messias Maia, Sodré e Diego Bruno de Souza Moldes que serão ouvidos em Manaus. Todos eles são acusados de executar Oscar Cardoso dia nove de março de dois mil e quatorze com mais de vinte tiros. A ocasião delegado estava em frente a sua casa no bairro de São Francisco com um neto no colo. Conforme as investigações a criança foi arrancada no colo dele antes da execução. Seis horas e vinte e dois minutos em Manaus. Roberto Pelegrini traz agora os acontecimentos da noite e madrugada na cidade. Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Ana Carolina Souza Silva, quatorze anos, está desaparecida. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ontem por volta de meio dia, de doze horas e sete minutos, ela embarcava no ônibus da linha zero dezesseis em direção a escola onde estuda, a escola municipal Carolina Petrolina no bairro de São José. Ela faz aquele trajeto todos os dias e desapareceu. As primeiras informações ainda, Paulo, eh, são desencontradas, não se tem ainda nenhuma pista sobre o paradeiro da jovem Ana Carolina Souza Silva, catorze anos, aluna da escola municipal Carolina Petrolina. Quem tiver alguma informação em relação a essa garota, ligar no telefone nove nove dois sete oito quarenta e sete e cinquenta e dois. Nove nove dois sete oito quarenta e sete cinquenta e dois. A família está desesperada e procura pela jovem Ana Carolina Souza Silva, que foi ontem pra escola, escola municipal Carolina Petrolina no bairro de São José e desde então está desaparecido. O contato é o nove nove dois sete oito quarenta e sete cinquenta e dois. Pronto socorro vinte e oito de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito no pronto socorro João Lúcio no gigante da zona leste da cidade uma pessoa deu entrada vítima de pauladas pelo corpo o crime a paulada a agressão aconteceu no bairro de São José era por volta de vinte e uma horas e trinta e dois minutos ainda no pronto socorro João Lúcio ele levou uma paulada na cabeça um homem conhecido até o presente momento apenas como Geraldo o Geraldo cê conhece Geraldo o Geraldo levou uma paulada na cabeça olha e dor de cabeça no Geraldo dói dói mais do que nos outros o Geraldo pegou uma paulada no bairro Zumbi dos Palmares não se sabe ainda quem foi que deu-lhe essa paulada no Geraldo que tem dezoito anos de idade as primeiras informações não conta que ele tem dezoito anos envolveu-se uma briga e acabou levando uma paulada na cabeça no bairro Zumbi dos Palmares o Geraldo levou uma paulada uma paulada na cabeça dor de cabeça no Geraldo dói mais do que em todo mundo o Geraldo levou-lhe essa paulada no bairro Zumbi dos Palmares pronto socorro João Lúcio um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito também de queda de moto dos casos de queda de moto somente na noite passada pronto socorro Platão Araújo um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito mais um e outro também de queda de moto esse apenas com escoriações leves pelo corpo o acidente aconteceu na avenida Camapuã era princípio da noite de ontem quando ele deu entrada todo ralado todo descapelado no pronto socorro Platão Araújo olha a faca olha a faca olha a morte o mau elemento conhecido como o Diego não vale nada esse Diego desferiu uma violenta facada em seu colega de copo o tudo aconteceu na área do bairro Jorge Teixeira o Diego é cachaceiro ele estava tomando cachaça com um amigo achou que um amigo que dividiu a garrafa com ele né enteraram lá fizeram a inteira e compraram uma garrafa de cachaça daí o colega do Diego bebeu mais do que ele o Diego o cachaceiro mau elemento pegou-lhe uma faca e deu-lhe uma violenta facada no próprio colega de copo esse Diego é perigoso o perigosíssimo Diego do bairro Jorge Teixeira bebê cachaça com o Diego é um verdadeiro perigo é um convite a morte ele é todo metido a bonitão anda sorridente mas com uma faca na mão é um verdadeiro cangaceiro agora as notícias do Instituto Médico Legal saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas e atenção o rapaz de dezessete anos de idade morreu nas águas da Ponta Negra nas águas do Rio Negro as primeiras informações dão conta de que ele bebia com alguns amigos ele bebeu ele bebeu e foi para as águas era tibum para cá era tibum para lá jogava água nos colegas era uma alegria plantava bananeira de repente ele mergulhou e não mais boiou ele estava naquele momento desaparecido os colegas fizeram alarme acorde acorde que ele se afogou os bombeiros chegaram rapidamente e infelizmente o rapaz já foi encontrado sem vida ele tinha apenas dezessete anos e morreu afogado na Ponta Negra as informações dão conta informações repassadas dão conta de que o rapaz havia bebido consumido bebida alcoólica morte no bairro do coroado no coroado o homem que usava tornozeleira eletrônica foi barbaramente assassinado com um dois três seis dez dez balaços pelo corpo o crime aconteceu no bairro do coroado e ainda é um mistério ninguém sabe quem foi e por que matou esse homem lá no bairro do coroado as primeiras informações as primeiras linhas de investigações apontam para um possível acerto de contas morte no bairro novo Israel era por volta de dezenove horas e cinquenta e cinco minutos quando um homem foi assassinado no bairro novo Israel tudo estava tranquilo no bairro a grande maioria das pessoas estavam assistindo a novela mais uma das maldades de Sofia estava sendo exibida enquanto enquanto isso o homem era assassinado com um dois três sete sete balaços espalhados pelo corpo eu conversava com o Carlinhos Luiz o nosso Carlinhos da difusora e ele me dizia Pelegrino como é que escapa com sete tiros é que o Carlinhos fala fino de manhã cedo ainda mais depois que o Botafogo perdeu o nosso amigo Carlinhos falou fino a modo nessa madrugada ele estava admirado com esse homem que morreu com sete tiros espalhados pelo corpo morte no mutirão um homem foi assassinado com um dois três dez vinte trinta quarenta cinquenta e um balaços espalhados pelo corpo eu falei cinquenta e um cinquenta e um tiros espalhados pelo corpo o crime aconteceu na rua onze no bairro do mutirão dois dois carros uma moto estavam aí lotados de assassinos chegaram perto desse homem homens desceram do carro encapuzados o da moto também estava encapuzado todos sacaram revólveres pistolas e dispararam cinquenta e um tiros da vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu o crime aconteceu repito no bairro mutirão ali na área do Amadeu Botelho do Novo Aleixo quem mora nessa área todo mundo é do mutirão o Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas cinquenta e três cinquenta e três exames de corpo de delito Paulo Guerra deixa eu reforçar mais uma vez a questão da garota que sumiu na família nos procurou agora pela madrugada estão desesperados com o desaparecimento da Ana Carolina Souza Silva quatorze anos ontem não por volta de meio dia e sete minutos ela pegava o ônibus da linha zero dezesseis em direção a escola municipal Carolina Petrolina no bairro de São José ela ainda falou com o pai dela quando estava dentro do coletivo daí em diante não fez mais contato a família desesperada pede para quem souber o paradeiro da Ana Carolina Souza Silva fazer contato pelo telefone nove nove dois sete oito quarenta e sete cinquenta e dois nove nove dois sete oito quarenta e sete cinquenta e dois para quem souber o paradeiro da Ana Carolina Souza Silva a reportagem foi de Alberto Pelegrini para o jornal da manhã loteria vamos começar com aqui na concurso quatro mil seiscentos e quarenta e quatro que sortiu as dezenas treze dezoito vinte e dois trinta e um e trinta e dois o prêmio ficou acumulado a quadra saiu para noventa e duas apostas cada uma recebe quatro mil sessenta reais e oitenta e centavos. O Terno teve seis mil novecentos e senta e oito ganhadores com premiação individual de oitenta reais e sessenta e dois centavos. A Lotofácio no concurso mil seiscentos e quarenta e quatro saiu para dois apostadores um de Jaciaba em Minas Gerais e Gravataí no Rio Grande do Sul. Eles acertaram as dezenas zero dois, zero três, zero quatro, zero cinco, zero seis, zero sete, zero oito, zero, zero, nove, onze, treze, quinze, dezoito, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro. Quatorze acertos, trezentos e dezoito apostadores vão receber cada um um mil trezentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos. O Terno vai pagar para mil para doze mil quinhentos e setenta e um apostadores vinte reais. Seis horas e trinta e cinco minutos. Esportes apresentado ontem à noite pelo presidente Bandeira de Melo como novo responsável pelo futebol do Flamengo, Carlos Noval, disse que o clube não pode esperar muito por uma definição em relação ao treinador que vai comandar a equipe na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Ele garantiu que até o final da semana um nome terá que ser definido. Felipão e o Cuca são os nomes ventilados para assumir como novo técnico. E a bola rolou nessa segunda-feira. No Campeonato Pernambucano Esporte Clube três, Salgueiro zero. Campeonato Paulista, Ponte Preta um, Mirassol zero. A Ponte Preta conquistou o troféu do interior. O futebol internacional pelo campeonato espanhol Betis um, Getafe zero. O jogo de hoje, Liga dos Campeões. As quinze e quarenta e cinco, Juventus e Real Madrid. No mesmo horário, Sevilha e Bayern de Munique. Da Libertadores da América, às vinte e uma e trinta, tem Palmeiras Alianza de Lima. O piloto Alessandro Reringuer de Jesus do Rio de Janeiro morreu após cair de parapente durante o campeonato pan-americano embaixo no noreste do Espírito Santo na tarde de ontem. A morte e a identidade da vítima foram confirmadas pela organização do evento. De acordo com a prefeitura, o acidente aconteceu por volta das treze horas. O corpo de bombeiros disse que o piloto perdeu altitude logo depois de saltar da rampa de Monjolo, bateu em uma pedra e caiu em um local de difícil acesso. Durante essa semana, cento e cinquenta pilotos de vinte e dois países estão disputando o campeonato pan-americano de parapente na rampa do Monjolo a novecentos metros de altitude embaixo do Gandu. O campeonato vale pontos para o mundial. O corpo de Alessandro só foi resgatado por volta das dezesseis horas por equipes do corpo de bombeiros e do núcleo de operações e transporte aéreo. Ele era casado e deixa três filhos. Últimas notícias. A pena brava e associação dos concessionários divulga o resultado das vendas de veículos no Brasil no primeiro trimestre deste ano. Em fevereiro a venda de veículos novos teve alta de quinze vírgula sete por cento. O MEC entrega nesta terça o texto final da base que vai definir os conteúdos a serem ensinados em cada série do ensino médio no Brasil. O documento será enviado ao Conselho Nacional de Educação. A Justiça Federal em São Paulo determinou que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil convoquem todos os trabalhadores que não receberam a bônus salariais do PIS, programa de integração social e do PASEP, programa de formação do patrimônio do servidor público nos últimos cinco anos para sacar o dinheiro. A decisão proferida pela segunda vara civil federal da capitão paulista resultaram de uma ação civil pública ajuizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão vinculado ao Ministério Público Federal em São Paulo. Muito pânico no Brasil, um terremoto de magnitude seis vírgula oito com epicentro na Bolívia aconteceu ontem no final da manhã, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Reflexos foram sentidos aqui no Brasil, informou o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, edifícios foram esvaziados em São Paulo, Brasília e outras localidades brasileiras em decorrência do abalo telúrico. Um dos líderes do Exército de Libertação Nacional morreu nessa segunda-feira em uma operação na região de Catatumbo, área de selva na fronteira da Colômbia com a Venezuela, quando o guerrilheiro retornava desse país informaram fontes opções colombianas. O guerrilheiro foi identificado como Rosé Trinidad Tintilha, conhecido como Obreimar, que operava no casaria de Lagabarra, na zona rural do município de Tibu, no departamento de norte de Santander. Dois cidadãos, um de nacionalidade brasileira e outro nigeriana foram detidos pela polícia do Marrocos no aeroporto internacional de Mohamed Quinto de Casablanca, em posse de mais de quatro quilos de cocaína e outros três litros de cocaína líquida. Segundo informou ontem à noite a direção-geral da segurança nacional através da agência MAP, os dois detidos chegaram ao Marrocos através de um voo procedente de São Paulo. A droga foi encontrada depois que a polícia revistou a bagagem dos homens e descobriu quatro vírgula cento e noventa e cinco quilos de cocaína e três litros de cocaína líquida em garrafas. O voo entre São Paulo e Casablanca operado pela linha Royal Air Marroque é o único direto entre uma cidade sul-americana e o Marrocos e se converteu em uma raptoeira para os pequenos traficantes de cocaína que levam a droga do Brasil para o Marrocos, embora seu destino final costume ser o continente africano em geral ou o mundo árabe. Para garantir a segurança dos torcedores que viajarão a Rússia durante a Copa do Mundo, as autoridades russas anunciaram a criação de uma polícia turística, uma maneira do país melhorar a sua deteriorada imagem no exterior. O anúncio foi feito pelo ministro do interior, Vladimir Colotsev, e tem como objetivo mudar a imagem da polícia russa tanto fora como dentro do próprio país. Os agentes policiais russos têm a fama de realizar controles de identidade aleatórios e demorados no meio da rua ao recorrer a táticas autoritárias para conter manifestações pacificas. Um ato administrativo da Receita Federal do Brasil pode tornar ainda mais frágil o controle aduaneiro realizado nos aeroportos internacionais e postos de fronteira da região norte do Brasil. De acordo com a portaria citada, os aeroportos internacionais de Porto Velho, Boa Vista, Macapá, Cruzeiro do Sul, não terão plantões noturnos de vigilância aduaneira de bagagem e de gestão de risco para atuar em postos de fronteira terrestre localizados em outras regiões do país. Na prática, essas inspetorias e postos de fronteira não terão efetivo para realizar no período noturno e nos finais de semana e feriados, ações de vigilância, controle de bagagem de mercadorias e de veículos que cruzam as fronteiras do país. De acordo com a portaria das vinte e uma unidades instaladas na fronteira seca, apenas cinco terão dois analistas tributários operando no plantão noturno da vigilância, enquanto nas demais dezesseis unidades, apenas um analista tributário ficará responsável pelas ações de vigilância executadas nos plantões noturnos, somente nas unidades de fronteira seca de corumbá no Mato Grosso do Sul, Mundo Novo também no Mato Grosso do Sul, Foros do Iguaçu, Iguaíra no Paraná, Uruguaiana no Rio Grande do Sul, o plantão noturno de vigilância será realizado por dois analistas tributários. Os analistas tributários da Receita Federal de todo o país estarão de braços cruzados hoje e amanhã numa greve de quarenta e oito horas contra o descumprimento do acordo salarial da categoria assinado em vinte e três de março de dois mil e dezesseis contra as ações que podem viabilizar o funcionamento da Receita Federal no Brasil, afetando diretamente a administração tributária e a doaneira e contra as medidas que afrontam direitos dos servidores públicos de forma geral. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pode votar na reunião desta quarta-feira proposta que torna obrigatório o ressarcimento ao Estado pelos presos dos custos de sua permanência nos sistemas prisionais. O PLS quinhentos e oitenta barra dois mil e quinze altera a lei de execução penal e determina que o ressarcimento é obrigatório independentemente das circunstâncias. Os presos que unam condições econômicas como por exemplo os condenados por corrupção, lavagem de dinheiro ou crimes financeiros deverão pagar os custos em dinheiro. Os presos sem recursos poderão pagar as despesas com trabalho. O autor do projeto o senador Valdemir Moca do PMDB do Mato Grosso do Sul argumenta que se a assistência material for suportada pelo preso sobrarão recursos para serem aplicados na saúde, educação e infraestrutura do país. A segunda turma do STF deve decidir se acolhe a denúncia contra Maurício Quintela Alessa do PR de Alagoas por peculado. O deputado e ex-ministro dos transportes é acusado de desviar recursos destinados a merenda quando era secretário de educação em Alagoas em dois mil e cinco. A juíza Leila Cury da vara de execuções penais do Distrito Federal apontou irregularidades na prisão domiciliado deputado afastado Paulo Salim Maluf e na viagem dele de Brasília a São Paulo no último sábado. Segundo a juíza o envio do deputado a capital paulista após três dias de internação por dores nas costas e outras complicações de saúde não cumpriu o protocolo da justiça. As falhas apontadas pela magistrada constam em um ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal ontem. Nela Leila Cury pede mais informações sobre o caso e diz que com a viagem a São Paulo Maluf saiu da jurisdição da vara do Distrito Federal. O presidente Michel Temer criticou nesta segunda-feira em evento em São Paulo que chamou de gestos extremamente irresponsáveis de gente disposta a desestabilizar o país. A declaração foi dada durante o Fórum Econômico Brasil Países Árabes. O discurso Temer não especificou a quem estava se referindo. O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso afirmou nesta segunda-feira que houve um pacto oligárquico entre agentes públicos e privados para saquear os cofres públicos do Brasil. Sem citar pessoas ou casos específicos Barroso disse entender que celebrou-se de longa data e com renovação constante um pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro celebrado entre parte da classe política e parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal. Luiz Roberto Barroso afirmou ainda que a Suprema Corte Brasileira entrou na fogueira das paixões políticas porque tem uma competência que cortes constitucionais de outros países não possuem. Atuar como tribunal criminal de primeiro grau isto é julgar caso de pessoas com foro privilegiado. O ministro é um crítico declarado desse tipo de benefício. Barroso participou em São Paulo do Fórum Internacional das Nações Unidas sobre a segurança humana na América Latina. Ele fez palestra de quinze minutos e saiu sem falar com a imprensa. Membros do Ministério Público e do Poder Judiciário entregaram ontem ao Supremo Tribunal Federal abaixo assinados com mais de cinco mil assinaturas contendo argumentos a favor da manutenção da possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. O STF julga nesta quarta habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenado pelo Tribunal Regional Federal da quarta região no caso do triplex em Guarujá há doze anos e um mês de prisão em regime fechado. O recurso tenta impedir que Lula seja preso antes de julgados todos os recursos possíveis na justiça. O TRF quatro determinou o cumprimento imediato da pena de prisão baseado no atual posicionamento do STF. A ministra Carmen Lúcia presidente do Supremo Tribunal Federal gravou um pronunciamento ontem no qual defende o fortalecimento da democracia afirma que há que se respeitar opiniões diferentes e pede serenidade para que diferenças ideológicas não resultem em desordem social. O pronunciamento de três minutos e dezoito segundos de duração cujo texto foi divulgado antecipadamente pela assessoria do STF foi o ar na TV Justiça. A assessoria não informou o que motivou o pronunciamento da ministra. Se fosse aqui no Brasil muita gente estaria na cadeia. A Arábia Saudita vai punir quem espionar o telefone do cônjuge com pena de até um ano de prisão e multa elevada anunciou o ministério da informação. De acordo com a rede de TV Arábia a pena máxima de um ano de prisão e a multa será aplicada se o marido ou a mulher enviar informações obtidas na invasão. Mas se o celular for acessado sem que as informações sejam usadas ou compartilhadas a penalidade pode ser uma advertência de um juiz. A medida se inscreve em uma nova lei contra o crime cibernético que entrou em vigor na semana passada e deve segundo as autoridades proteger a moralidade dos indivíduos e da sociedade mas também a vida privada. Há de se respeitar reino ultraconservador baseado em uma versão rigorosa do Islã, Arábia Saudita é um dos líderes mundiais em uso por habitante de aplicativos para celulares e redes sociais. Seis horas e cinquenta e um minutos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nessa terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Sem medida provisória, pontos da reforma trabalhista vão depender de decisões da justiça. A Folha de São Paulo estampa. Há que se respeitar opiniões diferentes, diz Carmem, há dois dias de julgamento sobre Lula. O estado de São Paulo. Abaixo assinado por prisão em segundo grau busca sensibilizar ministros a quarenta e oito horas do dia D de Lula. Planalto Central, capital da república, Correio Brasiliense. Terremota sentida em Brasília e São Paulo e prédios no centro são evacuados. Valor econômico. Grupo Libra faz doações ou fez doações ao MDB em ano que não houve eleição. Estado de Minas. Juíza do Distrito Federal questiona a ida de Maluf para a prisão domiciliar em São Paulo. Jornal do Comércio no Recife. Mãe de garoto autista realiza ações para conscientizar colegas e professores do garoto. Fortaleza Diário do Nordeste. Trio é morto durante o confronto com a PM em Fortaleza. Zero Hora Porto Alegre. Homem preso por colocar fogo em emergência de hospital já respondia por homicídio. Brasil econômico. Boletim Focus registra queda na projeção da inflação para três vírgula cinquenta e quatro por cento ao ano. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio Estampa. Páscoa atinge a expectativa do varejo. A crítica. Crime organizado tem superjulgamento. Juiz sem rosto no caso do massacre. Tem tempo. Proposta rejeitada. Professores estaduais mantêm paralisação. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguideg, Valdino Castro, Felipe Augusto e Alberto Peregrini. Operação de áudio Itamar Jardina e a Milton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã e cinco horas e quarenta e cinco. Difusora Rádio Jornal da Manhã.